Bom, continuando aqui a resolução do problema 5, a gente vai agora resolver o item B do problema, que pede que seja calculada a umidade relativa com a qual o ar de secagem deixa o secador. Considere desprezível o calor perdido na secagem. Então, a gente tem aqui, em tese, um calor, um secador funcionando como um trocador adiabático. Então, o que a gente tem? O W₂, que é a umidade absoluta do ar de secagem, que sai do secador, a gente calculou no item A. E esse ar, essa mistura de ar seco mais água, mais vapor, vai sair a 48 graus. A gente tem duas variáveis psicométricas. Então, a gente tem aqui como definir as demais variáveis psicométricas, dentre as quais a umidade relativa dessa mistura. Eu optei aqui em fazer a resolução analítica para retomar o conceito de psicometria. A umidade relativa é função da pressão de saturação do vapor e da pressão parcial que o vapor exerce naquela temperatura. Então, a gente tem o quê? PV, que seria a pressão parcial do vapor, dividido pela pressão de saturação desse vapor na mesma temperatura. A pressão de saturação do vapor, a gente obtém facilmente nas tabelas de propriedade da água e do vapor. Então, para 48 graus Celsius, a pressão de saturação é 11,16 kilopascal. Mas a gente não tem ainda a pressão parcial que o vapor exerce. Só que a gente tem a umidade absoluta desse gás. E a gente sabe que, pela definição, a gente consegue relacionar a pressão parcial do vapor com a umidade absoluta do gás. W, a gente tem. PV, a gente não tem. PT é a pressão total do sistema, que, no caso, é a pressão atmosférica 101,325 kilopascal. Substituindo os valores, a gente encontra a pressão parcial de 5,819 kilopascal. Agora está finalizado, porque basta a gente substituir a pressão parcial e a pressão de saturação na equação para determinar o valor correspondente de umidade relativa, que é igual a 52,1% em percentual, ou 0,521 em termos de fração. Então, aqui a gente fecha o item B e fecha o problema 5.